Eu fiquei zangado nesse carnaval porque não te vi Onde tu estava menino, onde tu estava Estava atrás do Ilê menino Estava atrás do Ilê menino Você passa o ano inteiro pedindo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro, menino, você fica ruim Eu fiz o que me vejo, esse é o meu prejuízo Você quando vê o Ilê parece que perde o juízo Amor, amor, é o amor do Ilê Vai! É o amor do Ilê É o festival e é o amor do Ilê Que me faz, eu quero ouvir festival E é o amor do Ilê É o amor do Ilê É o amor do Ilê Que me faz esquecer você Você passa o ano inteiro pedindo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro, menino, você fica ruim Eu fiz o que me vejo, esse é o meu prejuízo Você quando vê o Ilê é de malada parece que perde o juízo Amor, amor, é o amor do Ilê festival Amor do Ilê É o amor do Ilê É o amor do Ilê festival É o amor do Ilê E é o amor do Ilê Que me faz esquecer você E amor do Ilê, de balada Três anos do Ilê E amor do Ilê É amor do Ilê, menina Amor do Ilê E amor do Ilê E amor do Ilê, menina Amor do Ilê E amor do Ilê O sorriso negro O abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade O sorriso negro O abraço negro Traz Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade E, 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 saca lá, paisana, e E, e, saca lá, paisana, e E, e, saca lá, paisana, e E, 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 saca lá, paisana, e E, e, saca lá, paisana, e E, 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 saca lá, paisana, e Madagascar Madagascar Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor Que brilho é esse Negro E que inciel do amor Que brilho é esse Festival E que inciel do amor E que inciel do amor Que brilho é esse Olha esse brilho negro E é o brilho do amor Do Ilha, ilha do amor Do Ilha, ilha do amor E as mãozinhas pra cima Do Ilha, ilha do amor Olha do Ilha, ilha do amor Festival Ilha, ilha do amor Trinta anos de ler Ilha, ilha do amor Que brilho é esse Negro Trinta anos de ler Me diz Se é o da paz Me diz Se é o do amor Me diz Que eu quero saber Que brilho é esse Negro Me diz Se é o da paz Me diz Se é o do amor Me diz Que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilha, ilha do amor Olha do Ilha, ilha do amor Do Ilha, ilha do amor Do Ilha, ilha do amor E as mãozinhas pra cima E na palma da mão Ilha, ilha do amor Na palma da mão Obrigado ao Ilha, ilha do amor É trinta anos de ler É o Ilha, ilha do amor É trinta anos de ler Alô, time balada Pedir pra parar Vem a hora só pra te ver Meia hora Vem a hora só com você Vem a hora só pra te ver Meia hora Vem a hora só pra te ver Meia hora festival de verão Meia hora só pra te ver Meia hora Com vocês, e pra vocês, divirtam-se de balada! E meia hora só pra te ver, meia hora só por você, meia hora só pra te ver, meia hora suja! E meia hora só pra te ver, 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 meia hora só pra te Eita coisa gostosa, o festival Meia hora só pra te ver, meia hora só pra você Meia hora só pra te ver, meia hora Meia hora só pra te ver, meia hora só pra te ver Meia hora só pra te ver, meia hora Meia hora só pra te ver, meia hora Meia hora só pra te ver, meia hora Meia hora o água de bom é pra satê Vamos de bala, pega o meu tempo, chapéu, chapéu Panamá Hoje tem batu que tem magia, sabe que isso não é contagia Hoje tem batu que tem magia Hoje tem batu que tem magia, sabe que isso não é contagia Fala festival, joga tudo pra cima, é magia Meia hora só pra te ver, meia hora só pra te ver Meia hora só pra te ver, meia hora só pra te ver Meia hora só pra te ver, meia hora só pra te ver Meia hora, solto você Meia hora, solto você Meia hora, meia hora Meia hora, solto você 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 Meia hora, meia hora Meia hora, solto você 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 O chapéu, o chapéu padrão má Hoje tem uma dúvida e tem magia Essa misturou toda a dia Hoje tem uma dúvida e tem magia Só alegria Hoje tem uma dúvida e tem magia Essa misturou toda a dia Vem a peru, quer me dar Hoje tem pula Vem viver 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 É a hora 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 Alô Alô Alê Do meu coração Que sem amor Se vive e não Deixou o seu rosto Do meu amadar Escute esta questão De paquera Aonde eu for Você vai estar Estão o seu rosto Do meu amadar Existe o prazer De capitalizar Escute essa canção de namorar Me veja agora Aonde estou? Quem sabe pode ser a dor A gente sempre canta, não será? Me veja agora Onde estou? Quem sabe pode ser a dor A gente sempre canta, não será? Escute essa canção Quero ouvir festival Namora Paquera Namora Paquera E ó, eu falei No meu coração Que sem amor Se viver não Deixa eu ver o seu rosto Do meu amada Escute essa canção De paquera Me veja Me veja agora Onde estou? Quem sabe pode ser a dor A gente sempre canta, não será? Me veja agora Canção de paquera 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 Namora Paquera Namora E eu te quero só pra mim E eu te quero só pra mim Não me deixe E eu te quero só pra mim E eu te quero só pra mim 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 E eu te quero só pra mim Você mora no meu coração Achei Não me deixe só Aqui Esperando Esperando Desclar o meu bem Pra gente sonar de novo Vou mimar você E nos quatro estações Vou relembrar, relembrar O tempo que passamos juntos E nem vou viver, viver A tarde gostada Saber a da praia Toda esse momento Você se sente Eu te quero só pra mim Tira como esse Tira como esse Que se sente Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Tem passado na rainha Viu do cordial Líder하기 Bounda VE Todo mundo sai do chão Tira Baleu de plantão Tira Baleu de plantão Baza Banda Bate na palma da mão Bate na palma da mão Música Música Ficou dança as negras lindas Música Ficou dança as negras lindas Música Ficou dança as negras lindas Música Fertival de perão, festival de perão Música Ficou dança as negras lindas Música 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 Ela sorria pra mim Eu não sabia Você vivia pra mim Isso eu não ia Quando eu percebi Outro alguém já existia Queria que queria chegar na timbalada Deve chegar a menina madalina O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Queria que queria chegar na timbalada Deve chegar a menina madalina O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Oi! O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Queria que queria chegar na timbalada Deve chegar a menina madalina O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Eu não confesso Queria, queria, queria chegar na timbalada Deve chegar a menina madalina O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Queria que queria chegar na timbalada Deve chegar a menina madalina O som da baturinha sacudindo a madalina Contagiam todos que a distava Pape, 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 pape Chocola, Chocola Chocola, Chocola Chocola, Chocola Chocola, Chocola 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 Esse menino é palestino, é palestino Ale, ale, ale Ale, ale, ale O Senhor é o meu pastor E nada nos faltará, forte, moro, larão Tima, tima, larga, vai O mundo vai se transformando É fome de Maria E quando a barra encontra a mano Nas ruas a Maria A gente é só no céu se amando Alô camarote, e tô com vocês Jesus desde menino É palestino, é palestino Jesus desde menino É palestino, é palestino Ale, ale, ale É palestino, é palestino Ale, ale 50 da Lidampa Isso é marromaria O mundo vai se transformando É fome de Maria E quando trabalha em contrabando Nas ruas a Bahia A gente é só no céu se amando Sai do céu, hein Jesus desde menino É o seu fome de fogo E darão de verdade, hein Jesus desde menino É palestino, é palestino Ale, ale, ale É palestino É palestino, é palestino Alô camarote Bota essas bolsinhas pra cima Ale, ale Tá vendo, Serginho? Ale, ale Obrigado, Senhor do Bonfim O que trança na cabeça Dessa verdade negra Que no trato é o retrato De uma deusa giga Igual o povo sempre feito Porque eu só vou mostrar quem é Dei a beira dos deuses Da soberania africana É filha de Alçambalé Do lado só na perna Carente de um terreno Foi morada que jogou E se desentendeu coxu Agora é a mulher fiel É a dona do outro Do ferro azulado O rei ou o fogo Baila, ule, 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 u Transa na cabeça dessa melda de negra Me encontrar no meu retrato de uma deusa gira Jogar o corpo sem defeito por reis Entra quem é Ereira dos deuses Da soberania africana A filha de Alçambalé Jogar o sanavé Caritinho terreiro ebú Foi namorada de Xangô E se disse que deu com a chuva Agora é a mulher fiel, é a morra Doa com o ferro, ao somar do rei Tchu-tchu-bi-dchu-bi-dchu-bi Tchu-tchu-bi-dchu-bi Tchu-tchu-bi-dchu-bi-dchu-bi Salve, salve, gente Onde que me importa? Salve, salve o pisique! OIVA! E um sambalé, no barco só navega Carente de um terreiro, Edu Foi namorada em Xangô Se desentendou, juro Agora é a mulher fiel, é a dona Volando o ferro azulado, o rei, o mundo Para o Lerê, para o Lerê, para Babela e Alvabá Para o Lerê, para o Lerê, para Babela e Alvabá Bala e Alvabá Aba o Lerê, para o Lerê, para Babela e Alvabá Obrigado! De balada! Na ilha grande a correrá Pra ser de prancha E você não viu Ponta de areia na morena Quando tudo ficou Por conta do acaso em Almoreia Você me apaixonou Vocês! Mulher e o salvador Te vi sair do mar Você embrutava Bailando na janela Olhei de salvador Te vi sair do mar Eu quero ver todo mundo! Olha só! Olha ela lá! O festival de verão Tá bonito, hein? E olha ela! Cadê o camarote? Cadê o camarote? E olha ela! Eu quero ver o festival assim! E olha pra direita E direto pra esquerda E olha pra direita É o festival de verão, sim! De balada! De balada! Vocês! Mulher e o salvador Solta o sapatinho! Solta o sapatinho! Solta o sapatinho! Você embrutava Quem tem pouco é pra cantar! Quero ouvir vocês! O camarote é aqui! Odeio de salvador Te vi sair do mar Você embrutava Vai lá no festival de verão E olha o dedinho, dedinho Ai! Tá bonito, hein? Esse é o festival de verão, de verdade! Por cento e as mil pessoas Assistindo a Timbalada aqui! E olha ela! Olha ela! E olha ela lá! E olha ela lá! E olha ela lá! E olha ela lá! Timbaleira! Timbaleira! E olha Timbaleira! E olha Timbaleira! Hei! Viva! Timbaleira! Viva um, viva um, viva um! Temageti! Dezer! Diora! Dezer! E olha! Tem Venha! Temageti! Temageti! bebeu água, bebeu água, bebeu água, café, 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 café. Porque fechou as luzes. E de quem és, e quem és? Sober Fio! E de quem és, de quem és? Sim, 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 sim E de quem és, de quem és? E as fãsinhas para cima? E o festival de verão? Sim, 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 sim Vou dar a volta no mundo, eu vou Mas eu só saio daqui E de quem és, de quem és, de quem és? E as fãsinhas para cima? O festival de verão? Tudo acontece assim, se marmelada No festival de verão? Sorteio! E nem a Eta, Maia? Sorteio! Timbalada do Candião? Sorteio! Sim, 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 sim Vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim? Olha, 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 olha Água mineral, água mineral Água mineral, água mineral do Candião Cadê a torcida do Vitória? E a torcida do melhor time do Brasil? Somos da turma trícola Somos da voz do campeão Somos o povo tramando Ninguém nos recebe em bração Somos a pontinha esquadrão Vamos, serás o vencedor Olha o futebol Somos conquistar mais um tempo Mesmo na segunda divisão É o melhor time do Brasil Olha, 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 olha Água mineral, água mineral Água mineral, água mineral Água mineral do Candião Somos a pontinha esquadrão Que você vai ficar legal Cidade voa Cidade voa Cidade voa Cidade voa Pra cima pra baixo Pra cima pra baixo Cidade voa Qual é a melhor cidade do Brasil? Salvador Qual é a melhor cidade do Brasil? Qual é a melhor cidade do Brasil? Salve, salve, salve Salve, salvador Cidade que é de tudo, 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 amor Eu sou do pelo O negro é a raça é de tudo, tudo, amor Salve, salvador Cidade que é de tudo, 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 amor Eu sou do pelo Vocês do camarote E essa galera sim Vai! Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh No festival de inverno Eu quero ouvir Aê, 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 aê Aê, 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 aê Oh, 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 oh Cidade voa Cidade voa Cidade voa Aê, 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 aê 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 Aê, aê, aê Aê, 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 aê Tá me vendo? Daqui a pouquinho. Que figura, mano. Gente, boa noite. Boa noite. Rapaz, é sempre um prazer a gente estar participando desse festival. A gente que participa de todos os festivais em todo o Brasil, em todo o mundo. Aqui, em especial, porque estamos na nossa casa, no nosso Brasil, na nossa Bahia. E é por isso que eu vou fazer essa canção pra vocês. Eu sei que todo mundo vai cantar com muito carinho e com muito amor, porque, como diz a Amanda, os timbaleiros de plantão são vocês. E a gente não. Ogum, Odé. Oxóss. Bebeu água! Bebeu água! Eu só vou aceitar se levantar as mãos e cantar comigo. Bebeu água! Bebeu água! Olha, responda pra mim. Festival de verão, hein? Bebeu água! Festival de verão. Bebeu água! Festival de verão. Bebeu água! Bebeu água! Bebeu água! Cadê? 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 Porque fechou as luzes. E de quem é? De quem é? De quem é? E de quem é? De quem é? De quem é? E de quem é? De quem é? de quem é e as forzinhas para cima e o festival de verão sim sim vou dar a volta no mundo eu vou mas eu sou só daqui ele é este bala vou dar a volta no mundo eu vou alô você mas eu só saio daqui e de quem é e de quem é e de quem é e as forzinhas para cima e o festival de verão tudo acontece assim se marmelada no festival de verão e nem a e da maia tim balada do candeão sim 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 vocês gostam de mim vocês gostam de mim vocês gostam de mim olha 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 a água mineral a água mineral a água mineral a água mineral do candeão cadê a torcida do vitória e a torcida do melhor time do brasil somos da turma tricolor somos da voz do campeão somos o povo tramando ninguém nos recebe vibração somos a fã de esquadrão vamos ser as um vencedor de futebol só vamos conquistar mais um tempo mesmo na segunda divisão é o melhor time do brasil olha 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 a água mineral a água mineral a água mineral a água mineral do superando óleo alto o qual é a cidade do brasil verão o valor e a cidade do brasil que matemática de todos são só aunição alvado eu sonho eu O rei que vai arrastar é tudo o amor Salve, salvador Embaixo de pé é tudo o amor Eu sou o rei Vocês do camarote, essa galera sim Vai! Aê, 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 aê Ei, 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 ei No festival de verão quero ouvir Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Se não é de forne Se não é de forne Qual é, qual é, qual é Qual é, qual é Qual é, qual é Olha, olha, olha Amor mineral, amor mineral Amor mineral, amor mineral O que é o dia Quem vê Quem vê Quem vê Quem vê Tá me vendo? Tá me vendo? Daqui a pouquinho Que figura, mano Gente, boa noite Boa noite Rapaz, é sempre um prazer A gente tá participando Desse festival A gente que participa De todos os festivais Em todo o Brasil, em todo o mundo Aqui em especial Porque estamos na nossa casa No nosso Brasil Na nossa Bahia E é por isso que eu vou fazer Essa canção pra vocês Eu sei que todo mundo vai cantar Com muito carinho e com muito amor Porque, como diz Amanda Os timbaleiros de plantão são vocês Não é a gente não Ogum, Odé Oxós Ok, Arou Eu fui embora Meu amor chorou 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 Eu vou nas asas em um passarinho Eu fui embora Meu amor chorou Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Meu amor chorou O tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá O tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá Timbalada é a semente de um novo dia Eu fui embora Meu amor chorou Entre mares e montanhas com você Eu vou Eu quero te ajudar Amor Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Amor Teus lábios é tão doce, doce e feito mel Toda a sua beleza feita fundo do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente convertar de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor é só me chamar Estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos, espero amanhecer Vou levar as tuas palavras, sentar pelo ar Eu quero te ajudar Amor Estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos, espero amanhecer Vou levar as tuas palavras, sentar pelo ar Estou sentindo a falta de você Eu quero te ajudar Amor Eu quero te ajudar Amor Teus lábios é tão doce, doce e feito mel Toda a sua beleza feita fundo do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Roda tua lana com lente, chamar de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente convertar de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor É só me chamar Que eu vou Amor É só me chamar Estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos, espero amanhecer Vou levar as tuas palavras, sentar pelo ar Eu quero te enamorar Amor Eu quero te enamorar Amor Eu quero te enamorar Amor 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 Não se admire Se um dia Um beija-flor A porta da sua casa Te deram um beijo Eu quero te enamorar Eu quero te enamorar Amor 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 Muito bom Antigamente quem mandava No mundo e no reino Eram Os faraóis E é por isso que eu vou chamar o meu amigo Everaldo Pra chamar aquela música que esquenta pra caramba Sou 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 faraó Pra cima Oi Olha que eu sou o faraó Prazer e amante Sou o faraó Passeio pelo sal Sou o faraó O rei da folia Sou o faraó E o Egito da Bahia Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô E eu saio das catacupas O carro da turidão Os abubidum, as chumbas Carregam sempre na mão Eu sei nos verdes de viseiro Sei nascer, mas é na jão E no lobo do camelo Eu não tenho medo do tão Eu sou o faraó Prazer e amante Sou o faraó E eu passeio pelo sal Sou o faraó Eu sou o rei da folia Sou o faraó E meu Brasil é alegria Alô, alô, alô 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 Pra cima, pra cima, festival Vamos do rei, vamos do rei, vamos do rei Paripi Vamos do rei Olha que eu sou o faraó Prazer e amante Olha que eu passeio pelo sal Sou o faraó Eu sou o rei da folia Sou o faraó Minha Bahia é alegria Eu sou o rei da folia Eu sou o rei da folia Eu não tenho medo do tão Eu sou o faraó Prazer e amante Sou o faraó Olha que eu passeio pelo sal Eu sou o rei da folia Eu sou o rei da folia Vamos fazer uma festa E joga a luz Joga a luz Joga a luz E bate na palminha da mão E na palminha da mão É festival de verão É festival E o que? É agora? É agora? É agora? É agora pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil? Então Olha que eu passeio pelo sal E olha que eu passeio pelo sal E na palminha da folia E na palminha da folia É agora que eu passeio pelo sal Tomeladas, te desejo! Alô, Maldia! Uhul! Sai, 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 sai! Ô, grite, se quiser gritar, Tomeladas de bebê Nunca cheio nessa timbalada Vou chegar em tempo Ai, meu parceiro nessa timbalada Minha princesa Vem aqui para mostrar Tomeladas de desejo Vem cheio nessa timbalada Nunca te esqueça Vai no caminho! Só vocês, só vocês, só vocês! Vem ver, valer! Vou te ir para, agora leva pra lá Vem me dizer que é o mar, né? Vem ver, valer! Então bota essa mãozinha lá em cima, energia! Estamos na Bahia, meu irmão! Ô, leva, leva, leva! Leva, leva do timbal Ô, leva, leva, leva! Leva, leva do timbal Ô, leva, leva, leva! Leva, leva do timbal Ô, leva, leva, leva! Rainha! Vem que se quiser ficar Tô gostando de saber Passei no meu sorriso Passei no meu sorriso Você me fez Vitória É um destino Sentirapim Pinto os lábios de papo Por favor, ainda não sei Cada noite é um vestido que dieta, hein? Todo dia Tira o vestido, sou do bem Tem sempre Tem sempre Tem sempre Tem sempre E hoje, hoje, hoje é festival Sou feliz a gente vê Com dinheiro, sem dinheiro E eu me virei E hoje Sou feliz a gente vê Com dinheiro, sem dinheiro Leva, leva, leva Cadê a mocinha lá em cima? Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva, leva Fica do Fira do Fira Leva, leva, leva Leva, 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 leva. Leva, 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 leva. Leva, 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 le Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?